O Galaxy M33 e o M23 da Samsung foram oficializados e em breve estarão no mercado nacional e hoje eu estou aqui para falar tudo que você precisa saber sobre ele e quando que a gente vai poder estar tendo ele em nossas mãos. Meu nome é Guilherme Altares e você está no canal G Tecnologia e vamos lá falar sobre esse assunto com você agora e se você quiser acompanhar comigo e ler mais informações sobre isso o link está aqui na descrição vai lá entre no site e veja mais informações sobre tudo que eu falar aqui nesse vídeo olha só a Samsung listou quatro novos telefones em seu site oficial da mobile press hoje já falando sobre o Galaxy A23 e o A13 que tem vídeo aqui no canal e agora passamos para o Galaxy M23 e o Galaxy M33 então se você quiser saber sobre o Galaxy A13 e o A23 tem outro vídeo aqui exclusivo só sobre eles. Olha só o M23 e o M33 são dois modelos muito semelhantes em especificações e não em aparência. Ambos os telefones possuem tela TFT de 1080p de 1080p de 6.6 polegadas além de câmeras principais de 50 megapixels, câmeras ultrawide de 8 megapixels e sensores de profundidade de 2 megapixels. Mas aqui é onde as coisas se diferenciam. Então antes de passar a última parte já vamos falar sobre essa tela TFT. Hum, TFT? Eu não acredito que ele viria com a tela TFT, eu acredito que seria mais uma tela IPS porque a Samsung costuma ter uma qualidade muito boa com relação a tela porque sempre lança na sua maioria dos celulares intermediários versões aí com tela AMOLED. No entanto, uma tela TFT poderia ser uma indicação de que vai ser um celular mais barato e mais básico aí para as pessoas que estão querendo comprar um celular mais baratinho. No entanto, com relação às câmeras aí você vê que ele tá com câmera de 50 megapixels na traseira, o que eu tô vendo uma tendência a partir de agora nesses celulares lançados aí tanto pela Samsung quanto pela Xiaomi quanto pela Realme, que são essas câmeras de 50 megapixels traseira que eu tô vendo que é o foco agora dos novos celulares para esse mercado aí que está exigindo muito qualidade nas câmeras. Então vamos olhar aqui agora para a próxima parte que o M33 possui uma bateria maior de 6.000 mAh, uma câmera macro adicional de 2 megapixels e mais RAM começando em 6GB e indo até 8GB. A Samsung ainda notificou os detalhes completos, até agora sabendo que o M33 possui um chipset octa-core. Então a gente vê aí que a diferença do M33 é que ele tem uma câmera macro a mais, o que eu acredito que não faz tanta diferença porque essa câmera macro, eu sempre falo para vocês, que é uma câmera praticamente inútil que você pode pegar o seu sensor principal, dar um zoom nele aí que você vai ter uma qualidade melhor do que se você tirasse com a câmera macro. E agora vamos ver aqui com relação ao Brasil, ele vai ser provavelmente lançado até o final do mês de março, mas a gente ainda não sabe a data exata, mas já sabe que ele está homologado aí, alguns desses modelos já estão homologados na Anatel e eles em breve estarão fazendo o seu lançamento aqui no Brasil e assim que for lançado e eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando tudo. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você poder ver quando esse vídeo lançar e também ajudar a gente a bater 160 mil inscritos aqui no canal G Tecnologia. Agora o Galaxy M23 possui uma bateria menor de 5.000 mAh, não possui câmera macro igual eu falei, não faz tanta diferença assim e ele é fornecido em uma única configuração de 4.128 GB, o que eu acho bem legal, principalmente se for um celular de entrada. Se ele já é oferecido com 4.128 já é excelente porque é um mínimo aí agora que a gente está tendo de um desempenho tranquilo. Baixo disso você ainda consegue utilizar o celular legal, mas já fica percebendo muitos travamentos e em alguns momentos você vê que você precisa de mais memória, principalmente memória de armazenamento que está acabando muito rápido. Hoje em dia, principalmente se você tem uma câmera de 50 megapixels, né? E com relação aí ao preço dele, ainda a gente não tem informações sobre o preço. Olha só, está falando aqui que eles podem vir aí com tela Super AMOLED de 90 Hz, que foi o caso aí do Galaxy M22 e o M32 que estavam com tela AMOLED de 90 Hz. Então é isso que eu falei com vocês, na hora que eu vi aí a tela TFT, eu não acredito muito que eles vão vir com essa tela TFT, porque se eles vierem vai estar indo na contramão do que a Samsung estava fazendo aí com suas telas AMOLED. Mas pode ser que os clientes estavam tendo muito problema, porque como se ela é barato e uma tela AMOLED é mais caro de consertar, talvez os consumidores estavam fugindo dessa tela AMOLED para pegar uma tela mais baratinha, que seria mais fácil de consertar caso quebrasse. Talvez pode ser isso que está acontecendo, mas eu acredito que eles não vão vir com a tela TFT, eles vão vir com pelo menos uma tela IPS aí para cima, beleza? Então, se você gostou dessa notícia, o link está aqui na descrição, vai lá e confere, vou tirar 30 dias para vocês estão na Amazon Prime, e também participa do nosso grupo do WhatsApp lá, todos eles estão aqui na descrição, beleza? Então é isso, me siga no Instagram, eu votarei se tem juiz e até o próximo vídeo. Abraços! Abraços!